Take! Sei que estás a procurar um verdadeiro adorador Não sou perfeito, mas estou oferecendo minha vida a Ti, Senhor A Ti, Senhor A Ti, Senhor Me rendo agora e me prostrate Pois sei que não sou nada longe do Teu amor Abraça-me e enche-me, Senhor Com o Teu pouco bem, avisa-me, Senhor Abraça-me 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 No trono sei que Tu estás Quero Te adorar Com minha vida, meu louvor Me entrego a Ti, Senhor Senhor, receba minha adoração Sei que estás a procurar um verdadeiro adorador Não sou perfeito, mas estou oferecendo minha vida a Ti, Senhor 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 Me rendo agora e me prostrate Pois sei que não sou nada longe do Teu amor Abraça-me 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 Abraça-me